Após a vitória sobre o Fluminense por 1x0, o presidente do Atlético, Adson Batista, encheu a bola da sua dupla de zagueiros. Acompanhe. Para mim, nós temos a melhor zaga do futebol brasileiro, né? É difícil você falar isso. As pessoas acham que a gente está soberba. Não, eu tenho que reconhecer que estão jogando muito, né? Quando os dois jogam, a gente dificilmente tem problemas defensivos. Lógico que o Fernando Miguel está no contexto, fez duas defesas hoje fantásticas, né? E parabéns ao grupo, à comissão técnica, por esse brilhante resultado, importantíssimo para a nossa caminhada. E mostra que nós temos um time competitivo, corajoso, que joga de igual para igual. Eu não canso de dizer com qualquer equipe. O Adson está correto? O Atlético tem hoje a melhor, se não uma das melhores duplas de zaga do Brasil? Acompanhe as opiniões dos comentaristas da Sags. Eu estou aqui me questionando em relação a essa fala do presidente do Atlético. Ele não está errado. O Adson, no momento que ele considera a defesa do Atlético a melhor do Brasil, eu tenho que respeitar. Porque, no mínimo, a defesa do Atlético está entre as três, quatro melhores do Brasil. E você pode decidir se é melhor do que a do Palmeiras, do que a do São Paulo, do que a defesa do Atlético Mineiro, do que a defesa do Grêmio, seja lá de quem for. Por favor, analise e tire suas conclusões. Uma coisa eu tenho convicção. Dudu, Éder, Natan e Igor, com o auxílio do Natanael, é uma defesa que merece todo o nosso respeito. Para mim, ainda não. Os dois são grandes jogadores, têm feito um campeonato brasileiro muito bom, estão crescendo, estão caminhando para isso. Daqui a pouco, sim, Natan e Éder podem ser consideradas a melhor dupla de zaga do país. Fazem um campeonato muito bom, como eu falei. Os números são a favor deles, mas a gente tem que lembrar que a zaga e o sistema defensivo do Atlético não são só os dois. Tem o Fernando Miguel, tem o Willian Mariano que faz uma proteção muito boa, Dudu pelo lado direito e Cariuso marcam muito bem. Isso contribui muito para que o Atlético tome poucos gols. Na prática, o Adson está certo. Os números comprovam isso. A defesa do Atlético é a melhor do campeonato brasileiro. Os números estão aí para não deixar nenhuma dúvida sobre essa dupla, Natan e Éder. Na teoria, você tem outros zagueiros bons, outras duplas pelo Brasil afora, como no Grêmio, por exemplo, Pedro Jeromel e Kahneman. Mas, na prática, esses defensores do Atlético são os melhores na atualidade. Claro que por trás disso tem todo um esquema de apoio dos volantes, do Maranhão, do Marlon Freitas, dos laterais, enfim, de todo o time do Atlético. Mas, a gente não pode deixar de reconhecer o trabalho dessa dupla, Natan e Éder, a melhor do Brasil.